Olá, você está no canal BregTV? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos no lugar que eu nunca pisei antes. Aparentemente a gente está numa creche e a gente tem duas opções, ser o bebê ou ser a pessoa que cuida do bebê. Eu não sei direito como isso funciona porque de onde eu venho a gente cresce sozinho. É claro que às vezes a mãe amamenta até uma certa idade, mas no geral a gente se vira sozinho. E a gente se vira bem, não fiquem tristes com isso não. Mas eu acho que nesse caso é mais difícil ser a pessoa que cuida do bebê, então é isso que a gente vai fazer. E aparentemente eu já estou equipado aqui com o carrinho, com a mamadeira. Já está tudo aqui, só vamos. Tá, a gente está numa creche, então tem que cuidar das crianças. Pelo menos eu acho que é isso que se faz numa creche. Tem alguém chorando, quem está chorando? Peraí, tem uma criança perdida aqui. Meu Deus, ela vai cair da escada, isso é perigoso. Pera, o que eu faço? Eu peguei o bebê? E o que eu faço com esse bebê, meu Deus? Eu não sei o que eu faço, eu posso dar ele pra alguém? Toma! Eu derrubei o bebê no chão! Desculpa, desculpa, pera. Pega. Nossa, eu já derrubei uma criança no chão, eu vou ser processado. Meu Deus, abandonaram uma criança aqui na rua. Eu vou pegar ele, eu vou cuidar dele. Afinal esse é meu trabalho, é pra isso que eu ganho. Olha o bebê que eu joguei no chão, não é ele? Será que dá pra eu pegar dois bebês ao mesmo tempo? Eu estou segurando dois ao mesmo tempo, meu Deus. Eu derrubei, eu derrubei. Calma, volta. Opa, pera. O que eu estou fazendo? Eu derrubei os dois, meu Deus, eu não levo jeito pra isso. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar em algum lugar seguro. Ó, eu vou deixar ele aqui dentro. Ok, ali é seguro. Ok, peguei esse bebê. Eu vou ler uma história pra ele. Aquele bebê não quis ouvir minha história, eu vou ter que achar outro bebê pra contar minha história. Esse bebê aqui parece ser um bebê que gosta de ouvir histórias. Ele também não quer ouvir minha história, senta aqui, cara. Eu tenho muita coisa pra contar. Ok, se prepara. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba, mas o Naruto também cresceu sem pai. Eu acho que ele não gostou da minha história. Eu não sei o que fazer pra agradar essas crianças, cara. Olha o menino aqui chorando. Já sei, eu vou deixar ele aqui no ponto de ônibus. Daqui a pouco dá hora dele ir pra escola e tá tudo certo. Não tem erro. E essa criança aqui? Essa criança já tá acompanhada. Meu Deus, tem uma no meio da rua. Calma aí. E se passa um carro aqui? Pera, pera, pera. Eu te resgato. Pronto. Comigo você tá a salvo. Oh, oh. Ele preferiu ficar na rua. Não, 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 não. Eu vou proteger você. Vem cá. Aqui, ó. Toma um banho na fonte, bebê. Eu tô começando a achar que eu realmente levo jeito pra isso. E esse aqui? O que eu vou fazer com ele? Já sei. Eu vou dar um carro pra ele. Quem não gosta de um carro? Toma, pode escolher. Qual você prefere? Esse vermelho aqui? Eu também gostei do vermelho. Toma. Esse carro, a partir de agora, é seu. É só dirigir. Não, acho que ele não gostou do vermelho. Que tal o azul? É, ele não ficou muito feliz. Você preferiu o mais feinho? Então fica com ele. É, ele gostou desse. Vamos ver. Eu acho que eu já fiz uns três bebês felizes. Eu acho que eu sou a única pessoa que trabalha nesse lugar. Deixa eu ver. Olha, ele tá no carro. Dá esse carro aqui, bebê. Ele entrou no ônibus. Meu Deus, o bebê foi pra praia. Eu acho que não era pra eu permitir isso. Mas já que ele quer, quem sou eu pra atrapalhar o caminho dele? Olha, aquele bebê virou flanelinha. Ele tá cuidando dos carros. Que bonitinho. Já estão saindo daqui formados. Eita, tem uma praia aqui. Eu preciso trazer bebês pra cá. Ninguém chora numa praia. É isso, a solução é simples. Não chora, não chora. Eu já vou resolver seu problema. Vem cá, vem. Olha ali, tá vendo ali? É a praia. Olha lá a praia. Olha ali. Olha lá, ele até parou de chorar. Deixa eu ver o brinquedo ideal pra esse bebê. O barquinho. Entra no barco que vai dar tudo certo. Aqui, ó. Vamos andar de barco. Meu Deus, esse bebê. O que tá acontecendo com ele, cara? Ele tá triste na praia. Bota um sorrisão nessa cara aí. Nossa! Eu afoguei o bebê. Não, 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 não. O que aconteceu? Cadê o bebê? Eu matei. Não, não. Aquele bebê tava sobre meus cuidados e eu deixei ele cair na água. Ah, não, cara. Eu não fiz isso. Me perdoa, bebê. Eu não queria ter feito isso. Agora eu preciso fugir daqui. Porque os pais deles, eu senti a falta dele. O que que eu faço? Eu vou fugir de ganso. Meu Deus, cara. Eu achei que eu seria um bom cuidador de bebês, mas eu tava muito enganado. Ok, talvez se eu voltar pra lá e fingir que nada aconteceu, ninguém vai sentir falta do bebê. Com tantos bebês por aí, por que alguém sentiria falta de um só? Olha aqui. É um bom lugar pra trazer um bebê. Mas dessa vez eu quero um bebê feliz, cara. Porque todos lá dentro tão tristes e eu não consigo fazer eles sorrirem. Olha aqui, ó. Essa criança tá feliz. Deixa eu levar ela pra lá. Eu espero que ela não chore. Opa. Eu acho que ela não tá muito afim. Vem cá, eu sei de uma coisa que vai te fazer feliz. Olha aqui. Ali, a fogueira. Confia em mim, você vai gostar da vista. Olha lá. Por que os bebês não me respeitam? Ela não sabe o que é diversão. Eu vou ter que achar um bebê que vá com a minha cara. Eu acho que ele vai. Aqui, essa acabou de chegar. Eu vou mostrar pra ela o que é diversão. Olha ali. Eu tô começando a desconfiar que eu não sou tão bom nisso. Então tá. Já que os bebês felizes não querem minha ajuda, eu vou atrás dos bebês tristes. De repente, todo mundo parou de chorar e todo mundo ficou feliz aqui, cara. Eu acho que minha presença realmente fez diferença. É isso. Eu zerei o jogo. Eu fiz todo mundo feliz. Eu acho que aquele bebê que eu levei pra praia e acabou dando ruim. Aquele bebê tava incomodando todo mundo aqui. Eu me livrei dele e deixei o lugar mais feliz. Foi isso? Aqui, ó. Já tá todo mundo feliz. Ele também não vai querer minha ajuda, olha. Pera, ele quer. Então eu vou mostrar pra ele a vista da fogueira que eu achei. Onde... Ah, tem aquelas cadeirinhas de bebês. Como é que eu coloco o bebê na cadeirinha? Não, bebê. A fogueira tá pra lá. Meu Deus, eu tô levantando ele. Ok, acho que assim tá bom. E ele tá gostando. Eu acho que é o primeiro bebê que tá realmente gostando de mim aqui. Eu vou levar ele pra praia. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Com o outro não deu certo, porque com certeza o problema era o bebê. Venha, vamos nadar um pouco. Esse barco não. Esse barco deu ruim da última vez. Vamos achar outro barco pra gente. Aqui, vamos andar de ganso. Eu acho que ele vai gostar do passeio. Deixa eu tentar colocar ele no meu colo. Aqui. É perfeito. A gente se deu muito bem, cara. O que dá pra me fazer enquanto eu tô com ele aqui? Não, não. Eu não quero sair do barco. Espera. Não adianta colocar cupimim, cara. Tá tudo em inglês. Que barulho foi esse, bebê? Vocês viram o que ele fez em mim? Pelo menos ele sabe nadar, diferente do outro. O carrinho passou por cima do bebê. É melhor eu levar pra casa. Aqui com certeza não é o lugar seguro. Ok, eu acho que minha missão já foi cumprida. Eu acho que todos os bebês estão felizes por aqui. Eu vou colocar ele pra dormir e ver se tem mais alguém precisando da minha ajuda. Mas eu acho que não. Já tá todo mundo feliz. Eu vou deixar ele aqui assistindo alguma coisa. Eu vou até comprar uma barra de chocolate pra ele. Oh, oh. Não, a barra não era pra mim. Era pro bebê. Mas tá bom. Opa. Eu ouvi um choro. Alguém ouviu um choro. Eu ouvi um choro. Era o bebê que eu tava cuidando. Eu abandonei ele e ele tá chorando agora. Deixa eu levar ele pra um lugar melhor. Isso daqui é o que eu tô pensando? Eu espero que não. Eu não sei fazer isso. Será que eu vou realmente ter que fazer isso? Não tem ninguém pra fazer isso, não? É, meu amigo. Parece que somos só você e eu. Meu Deus, pra onde eu levo ele, cara? Agora tem muitos bebês chorando. Eu não sei o que eu vou fazer. Eita, como ele tá fazendo isso? Eu preciso fazer isso com o meu também. Eu consegui. Eu consegui. É, eu acho que agora ele vai ficar feliz. Era disso que ele precisava? Por que ainda tá suja? Meu Deus, cara. Isso é realmente muito complicado. E parece que ela também não sabe o que tá fazendo. Porque o bebê dela continua chorando. Ele fez de novo. Deixa eu ver como é que ele faz. Ele tá fazendo. Ele conseguiu. Como é que ele fez isso? Ela também conseguiu. Não deve ser tão difícil. Ok, como é que eu largo ele? Ok, larguei. Será que alguém faz o serviço por mim se eu fingir que eu não tô acompanhado dele? Ignoraram o meu bebê. Eu consegui. Eu consegui. Eu acho que é isso. Eu acho que eu finalmente consegui. Eu espero que ele fique feliz porque eu não sei mais o que fazer. Ele tá dormindo. É hora de colocar ele na cama. É isso. A minha missão foi cumprida. Eu acho que eu consegui finalmente cuidar de um bebê. Tá, eu deixei aquele bebê cair na água e tudo. Mas eu cuidei de um. Então o meu saldo não tá negativo. Quer dizer que eu fiz um bom trabalho. Ok, agora que terminou eu admito. Talvez, eu disse talvez. Eu não sabia realmente o que eu tava fazendo. Mas eu acho que eu fui bem pro meu primeiro dia. O que você acha? Comenta aí o que você achou do vídeo. Agora que os comentários estão liberados. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a um milhão de inscritos. Então é isso. Clique em um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um é de Roblox. Outro tem outro tema. E você assiste o que você preferir. Eu te vejo em um desses vídeos. Até mais.